Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robinson de Manada, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o Oberon Prime, tá? Então eu estou na minha continha Maestria Zero, tá? E agora o Oberon está disponível para qualquer Maestria. Antigamente, né? Um play pra trás, ele precisava de Maestria, como outros Warframes. Não todos, mas alguns. E com a vinda do Revenant Prime fizeram as mudanças, então agora todos os Warframes Primes estão disponíveis para qualquer Maestria. Beleza? Falando em Oberon, vamos dar uma olhadinha quanto está custando o Oberon Prime lá no site? Bom, no site do UFM Market, deixa eu atualizar aqui, está custando... tem um cara vendendo pelo menos uma platina, mas na média de 100. Se você tiver paciência, gente, já já ele volta do vault, já não tem uma data pré-definida, mas calma que já volta aí, então se você quiser esperar um pouquinho, ele sai do vault para disponível, mas se você quiser comprar com platina, está aqui disponível para você jogar, tá? Também, se na Wiki aqui, você pode estar farmando o Oberon normal, só que aqui não está atualizado essa página aqui, porque está dizendo que os componentes deles caem matando os inimigos exímios, mas agora só caem nas missões de Helljack, tá gente? Infelizmente, se você quiser o Oberon normal, vai ter que farmar na Helljack ou com a própria platina, beleza? Vou mostrar aqui uma missãozinha que eu fiz, aproveitando isso aqui, eu fiz aqui uma missão de sobrevivência, que é o último resultado da missão, está vendo? Eu fiquei lá 40 minutos, tá? Terror em, demos aqui, sobrevivência, tá? Deixa eu pegar a estatística aqui, o importante é que eu não morri nenhuma vez, certo? Por quê? O Oberon, ele tem muito regente de vida, então você acaba ficando um bom tempo, mesmo que você tome dano, você recupera a vida rápido, tá? Vamos falar um pouquinho sobre habilidades que eu usei na missão de sobrevivência. Eu usei a 3, certo? Aperta a 3 e deixa ativada. Ondas de cura fluem na direção de Oberon e seus aliados, legal, né? Regenerando vida ao longo do tempo, tá? Essa aqui foi a nossa videozinha que a gente fez. E também usei o 2, tá? Ó, santifica o terreno ante a Oberon, com fogo justo, infligindo dano a qualquer inimigo que fique sobre as chamas, legal, né? Aí tem um dano de radiação e chance de status aumenta 20%, isso é legal, tá? A passiva dele também é legal, gente, ó. Mascotes aliados recebem 25% de elo de vida, de elo de armadura e de elo de escudo do Oberon, legal, né? Além disso, esse mascote recebe uma ressurreição instantânea nas missões, tá? Tem a ult dele também que é legal. A ult, gente, você faz, digamos que você tá apanhando lá na missão, né? E você tá precisando de vida, certo? E você vai erguer os inimigos e quando você jogar eles no chão, tem a chance de gerar um globo de vida que é 50%. Show! Tem ali, infligindo um dano de 1.700 e pouco, tal. Redução de armadura do inimigo, também reduz a armadura do inimigo, é legal, né? Dá uma cegueira ali, ó. Então, a ult dele você usa com moderação, porque tá consumindo aqui 125 de energia pra mim, tá? E a primeira aqui, ó, exorciza a energia negativa para fora do inimigo e a projeta como esferas de energia cinética, tá vendo? Então, a gente tem aqui dano de orb, quantidade de alcance do orb e tal. Confesso que eu não uso muito. Eu uso mais o quê? Na missão, aperto 3, tá? Pra poder ter esse regém de vida aqui. Uso 2 pra santificar o chão, dando um pouquinho de dano. E se a coisa apertar, eu uso a ult, beleza? Tá? Vou mostrar nossa buildzinha aqui. Eu usei essa build pra sobrevivência, tá? Então, o que eu fiz aqui, ó? O bom do OFM Prime, gente, você usa pouquíssimas formas, tá? Eu só usei uma forma aqui, tá? Bom, se você não tiver os primers aqui, gente, tá? Não se preocupa, você pode também colocar o normal. Vamos colocar o normal aqui, ó. Pra você ver que dá pra jogar de bola. Eu fiz ali 40 minutinhos, mas chegou, depois dos 40 minutos, vai ficar um pouquinho mais chato. Mas você faz uma buildzinha aqui, ó, você fica meia hora assim, de farm, suave na nave, tá? Então, o que eu fiz? Deixei um pouquinho de vitality aqui, tá? Porque por mais que eu tenha a região de vida, é bom ter um pouco mais de vida sobressalente lá, tá? Streamlines pra reduzir um pouco a minha eficiência, né? Porque o consumo aqui, ó, tá vendo? O consumo do 3 ali, ó, ele tem o custo inicial, tá vendo? De 17,5 nessa build. E a minha energia por segundo é 1,08, tá? Tem aqui, esse também tem um custo legal. De 35, tá vendo? Mas não tem depois um custo inicial, só por timing. Já a minha ult, tá vendo? Tá custando 70, tá? Por isso que eu tô usando Streamlines aqui. Coloquei o Intensify na em cima da força. Aqui o alcance, bacaninha, né? O Continuity e o Flowzinho pra dar mais energia. Aqui, gente, também, se você não tiver, você pode colocar outros mods aqui, tá, gente? O que acontece? Eu, como tá com pouca armadura, o vídeo tá batendo e tá tirando muito a minha vida. Então, se você tiver alguns mods de armadura, tem esse aqui também, ó. Tem o Gladiator, você pode colocar também no lugar. Tá vendo? Tem também da armadura. Tem outro mod só de armadura aqui, ó. Quer ver? Vamos pegar um outro mod de armadura pra vocês aqui, ó. Aqui, ó. Steel Fiber também, você pode colocar se quiser. Tá vendo? Deu até mais armadura do que esse aqui, tá vendo? Esse aqui me dá armadura e vida. Tá vendo? Minha vida já cai um pouquinho, entendeu? Mas também é interessante se eu jogar. Ó, vamos jogar com os padrãozinhos, só pra ter uma ideia. Ó, vou jogar com o Steel Fiber, certo? E vou colocar esse aqui, ó. Só pra vocês verem que dá pra fazer de boa, tá? São os mods mais padrãozinhos, ó. Olha quanto que foi aqui, ó. Minha redução de dano. 42%, tá? Também é uma boa essa daqui. O Vigilante aqui, gente, além de me dar um radar de inimigo, aumenta a minha chance de dar minha arma milizinha, tá? Mas, basicamente lá, eu usei só... Opa, desculpa. Milizinha não. A minha arma primária. Basicamente, eu aproveitei esse mod, o Steel Charge, que aumenta o meu dano do corpo a corpo, tá? Esse mod aqui, você vai encontrar ele só aqui, ó. Missões de... Vou apertar essa aqui, ó. Nas Night Wave, tá? Fique esperto com a oferenda de crédito aqui embaixo. Que sempre você vai ter uma rotaçãozinha, tá? Por enquanto, essa semana não veio, tá? Então, semana que vem, talvez volte. Show? Tô usando uma milizinha chamada Constantina, mas na verdade, Azal. Você põe o nome que você quiser. Mas o importante é você ver a minha conexão, tá vendo? Azal, tá, gente? Essa Plague Kripat tá disponível ali, né? No momento, em Deimos. Mas por pouco tempo, tá? Depois, já já vai embora. Só vem quando vem a paga, sei lá, que é ano a ano. Pode demorar dois anos. Então, aproveita aí. Essa minha build, eu usei a conexão Ekawana 2 Jai. Você pega lá insetos. O punho também, você pega lá insetos. Beleza? Vou mostrar a buildzinha dela. O que eu fiz? Por mais que eu tenha retorno de vida, eu coloquei o Healer Return. Tá? No caso Oberon, eu até poderia abrir mão desse mod. Que eu pego também em Deimos, em sobrevivência. E colocaria um pra aumentar o dano, tá? O legal é que ela já tá com viral, tá vendo? Ó. Pode ver aqui, ó. Eu não tô usando, só coloquei o Tóxico a mais aqui, tá vendo? Beleza? Porque é uma arma que já tá com o nosso viralzinho. Tá? Eu vou ampliar aqui, tá? Aí coloquei Behounds, Blood Rush, tá vendo? Esses três mods aqui, você pega lá em Deimos também. Vai na missão da mãe, tem uma rotação pra vir esses dois mods, tá? O Gladiator, se eu não me engano, você pega lá insetos. E o Drift Contact, não lembro onde pega isso aqui, mas aí tem que ver. No Wiki você vai descobrir também, tá? E aí, dano e um pouquinho de, mais um pouco de Tóxico, tá? Esse, o legal da Zal, é isso aqui, ó. A Zal, você pode colocar um Arcane. Tá disponível lá nos insetos, tá? Ó. Aplicar efeito de status. 50% de chance de causar 200% de dano na arma pra inimigo 6 metros. Legal, né? Então, meu status aqui, ó. Tá com 44%, beleza? Até eu podia tirar aqui, ó. O Healer Return, como eu tô com o Beirão. Quer ver, ó. É que eu uso essa arma aqui, né? Em outros lugares, né? Então, eu vou deixar aqui. Mas aí você pode colocar alguma coisa pra aumentar mais o status. Quer ver? Tem um mod aqui, inclusive, que aumenta muito o status. Eu vou achar aqui, ó. Esse aqui não é... Ah, esse eu só tenho, né? Esse é o porém nessa conta aqui. Não, mas se é zero, tem muita coisa que eu não tenho os mods, né? Eu não vou ter aqui. É, infelizmente, eu tenho que farmar. E tá difícil farmar, viu? Bom, se não, eu colocaria isso aqui, ó. Tá vendo? Ó. Seria interessante. Aumenta meu status, tá vendo? E aumenta o dano tóxico, tá vendo? Tá? Então, isso aqui é uma boa também. Show! E também tem a Kit Gun. Se quiser copiar ela aqui, tá? Tambor, você pega em Damos. Esse Verme Spicer. Punho e carregador são em fortuna, tá? O legal, pra minha build, né? Pra minha conta vai ser a zero. Os mods são importantes, porque... Os mods, não. Os Arcanes, né? Que eu posso colocar aqui também. A Kit Gun é importante, porque é a única arma boa que eu tenho. Porque as armas que eu tenho disponível, mas ser a zero, é horrível. Então, é essas armas, Kit Guns, que me deixam ficar forte. Mesmo ser a zero, também junto com a minha ZAL, tá? Beleza? Então, vamos experimentar essa build sobrevivência. Eu vou explicar pra vocês lá na jogatina. Ah, também aqui, gente, ó. Tô usando aqui, né? Um Enegeise e um Guardia. Mas, confesso que não se preocupe tanto, tá? Se você quer comprar um Enegeise, ó. O meu, o que eu conheci? Eu tenho seis Enegeise. Três dos amigos me levaram pra ele fazer caçada de Eidolon. Aí eu consegui pegar três. Eu acho que eu fiz umas, dei sorte, tá? Fiz umas 20 caçadinhas. E três veio na Night Wave, tá? Ajuda um pouquinho, tá? Aí dá uma boa ajudada, tá? E também, se você quiser sentir a sorte, né? Os cristais de caçada de Arcontes, tem um cristal lá que te dá energia também. Beleza? Ó, missão solo. Você vai ver aqui em Terrorém. Vou fazer uma missãozinha. Só cinco minutinhos pra explicar como que é a minha jogatina aqui. Tá? E antes de mais nada, também deixo lá aqui no vídeo, tá? Rapaz, a gente fala bastante, né? Não tem jeito. Tá? E também te convidar a participar das nossas lives, ó. Na Twitch e na Truva simultaneamente, tá? A partir das 18 horas. Beleza? Aí tem um link aqui embaixo no comentário fixado. Também. É... Vamos lá. Nosso beirãozinho, tá? A pessoa não joga muito com ele. Mas é divertido, rapaz. Em grupo é muito bom. Vou aqui, ó. Vou apertar aqui. Vamos lá... Achar um lugar. Por enquanto, ó. Minha kit que não vai dar conta deles, tá? Deixa eu só habilitar um lugar. Porque, ó. Os bichos no comecinho são fracos demais, tá? Não tenho escrito boa, né? Aqui. Aqui, ó. Vou achar um lugar. O que eu vou fazer aqui, gente, ó? Isso vai ser... Nossa jogatina normal, tá? Aqui, tá? Vou vir aqui, ó. Essa árvore aqui vai sair. Vamos fazer o que? Vou parar aqui na frente, ó. Vou fazer o que? Vou apertar o três. Certo? Isso aqui vai estar consumindo um pouquinho de energia. Mas... E da região de vida, tá? E vem aqui e aperto o dois, tá? Beleza? Então, basicamente, vai ser essa nossa bilhizinha. Vou ficar jogando aqui, ó. Aperto o dois, tá vendo? E vou usando a minha... Primária, por enquanto. Mas... Depois dos vinte minutos, mais ou menos, eu vou só usar o quê? Usar minha... Zal. Porque com ela eu vou matar mais rápido os inimigos, tá? E aí, já fica aqui, ó. Tá? E boa. Até meia horinha, rapaz. Você vai sentir nenhuma dificuldade. Depois de meia hora, começa a ficar um pouco mais chato. Que vai ter... Como são infestados, né? Vai vir aqueles... Ancientes que vão... Retirar a sua... Acho que é ancientes, se não me engano. Vão retirar a energia... E aí, fica aquela frescura deles, né? Mas, a gente fala aqui... Se você quiser farmar uma horinha... Acho que tem uma horinha... Uma horinha, vai. Eu, o Oberon... Se você vir com um amigo... Você e seu amigo ficam aqui com esse Oberon aqui... Uma horinha de boa, entendeu? Porque aí você traz um amigo... Joga... Com facilidade, você fica quarenta minutos. Tá? Depois dos quarenta, né? Porque, assim... Depois dos quarenta minutos aqui dentro... Já começa a ficar um pouco mais difícil... Porque falta aí um pouco mais de mod... Pra mim, entendeu? Talvez mais uma... Outra sua na build... Ajudaria bastante, tá? Se fica, eu tô com novezinhos e poucos de vida ali, ó... Tá? Então fica... Suavezinha, ó... Show! Bom, gente... Vou ficar por aqui... Espero ter gostado do vídeo, tá? Então, essa aqui é a nossa build... De sobrevivência, tá? Do nosso Oberon. Beleza? Tá? Aí, se eu precisar de... Ob de energia, lembra? Aperta o quatro aqui, ó... Levanta os inimigos... Ter a chance de cair. Vamos ver se ele caiu. Ó, caiu, tá vendo? Cai energia... Cai vida, escuta, tá? Cai vida dos inimigos. Só que lembra que gasta, né? Ó, pra ver se eu usar a ult aqui, ó... Tá? Ele gasta bastante energia, tá? Mas cai... Vida pra caramba aí. E aí, legal com seus amigos, né? Tá? Poxa... Ô, vão jogar comigo lá. Eu tô com o Oberon, tá? Aí o cara falou, pô, mas você fica morrendo lá na sobrevivência. Nem com ele aqui, ó. Tá? Ele fala, caramba, cara. Eu sabia que o Oberon era bom assim, ele é bom. Ele é mais um jogo... Ele é um... Ele... Eu creio que assim, né? Ele é um bom personagem, mas ele ajuda muito o... 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 A PT. Então se puder vir com seus amigos pra jogar... Eles vão agradecer. Não atrapalha em nada, entendeu? E ele mais ajuda do que atrapalharia. E tem... Antigamente, né? Eu não sei se você ainda joga. A pessoa fazia muito trio, né? Caçada de ele usando o Oberon. Na falta de... De uma Trinity, né? Aí você pode também ajudar o pessoal lá. Beleza? É de boa. Falou, gente? Espero que você gostasse do vídeo. Deixa o like no vídeo. E até mais. Valeu. Esse é o nosso... O nosso Oberon Prime. Valeu.